justiça. Não, não, não. Os telespectadores, eles sabem da palavra justiça e agora ficou... Sério? Eles acham que o correto é dizer justiça? Ah, pois é, bebê. E agora? Bem, o correto, pessoal, é dizer justiça, ok? Não digam justiça, ok? Mas hoje eu tenho uma surpresa. Qual é a surpresa? Para as meninas da plateia. Hoje nós vamos fazer um teste. Não tem aula aqui, nenhuma lição. Eu quero saber até que ponto o pessoal já aprendeu. Muito bem. Até que ponto o pessoal já aprendeu. Teste surpresa, teste surpresa. É isso aí que nós vamos ter hoje. É isso mesmo. Mas não é tão difícil, está tudo basicamente nas aulas que eu já dei aqui no Falar é Fácil. Eu acho que a plateia assistiu. Então vamos a isso. Teste básico de português. Bora lá. É isso aí. Bora lá, Regi. Podem lançar a primeira questão. Lembrar que é básico. Está bem? Básico. Sim, tu podes ajudar-me a ir até as meninas e... Ajudo-te, senhora. E questionar. Queres deste lado e daquele? Sim, por favor. Sim, senhora. Vitor, vais tu aí? Aham. Então a primeira pergunta é... Esses relatórios são um espaço de tempo. E vocês têm duas opções. A linha A, perda. E a linha B, perca. Então qual é a resposta correta? A Iola também já, mas vamos começar aqui por ela. É perda ou perca? Tenta representar aí a plateia. Já, tem que ter representantes. E depois podem trocar, se quiserem. Mas a exigência é quem esteve na aula. Quem esteve na aula. Eu acho que ela não esteve. Não. Não esteve, mas ela diz que sabe o português como deve ser. Mas ela não esteve. Quem esteve na aula? Não é justo com ela. Quem aqui esteve? Ela esteve. Iola, vai. Ok, bora lá. Esses relatórios são uma perda de tempo ou perca de tempo? Qual é o correto? A ou B? Ainda bem que fomos a que esteve na aula. Ai, 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 Iola. A ou B? Iola, tu? É uma perda ou uma perca? Então espera, não sabes, Iola. Vai só arriscar. Perca de tempo. Muito bem, mas o que eu quero perceber, o que eu quero perceber é se... Não, deixa ela... Deixa essa parte, talvez, vamos ouvir aqui. Eu não acredito. Tu estiveste na aula. Estiveste na aula. Ela quer explicar o porquê que ela diz que é perca. É perca ou perda? É tempo, tempo... Acho que perda. Perda, sim. Ah, só só diz isso. Estes relatórios são uma perda de tempo, é isso? Sim, tem que fazer uma análise. Analisa. Já minha e mãe, então. O que é que a Iola disse? A ou B? Ela disse que é relatório. Ela disse A, perda. É uma perda de tempo. Regi, resposta. Exatamente, pessoal. Perda, ok? Perda não é um verbo. Quando nos tivermos a referir a um substantivo, nós utilizamos o perda. Perca é o verbo perder, ok? Forma conjugada do verbo perder. Vamos à segunda pergunta, Regi. Eu vou passar para o lado de lá, está bem? Exatamente. Vamos perguntar para as meninas, licença. Eu vou ficar aqui ao pé do meu lado. Quem vai querer responder? Então, meninas, a questão é... Muito bem. O meu irmão tinha espaço os refrigerantes. A linha A, trago. A linha B, trazido. Então, o meu irmão tinha trago os refrigerantes ou o meu irmão tinha trazido os refrigerantes? Qual é o certo? O meu irmão tinha trago os refrigerantes. Ok. Alguém tem uma opinião de frente? De frente. Acham que o correto é dizer o meu irmão tinha trago os refrigerantes? Todas vocês acreditam nisso? Todas vocês! Resposta. Então, pessoal, trazido é o correto. Sempre que tivermos o verbo ter ou o verbo haver, nós devemos utilizar a forma mais longa do verbo, que é o particípio passado. E neste caso, o correto é dizer trazido e não trago. Regi, próxima pergunta. Estou a gostar desse texto. Vamos à última pergunta. Então. Completa frase. O acidente aconteceu agora... Espaço. Pouco. Vou passar para lá. A linha A, haver. Ou a linha B, o A, normal. Qual vocês acham que está correto? Espera, temos aqui uma coisa que quer arriscar. Está aqui A com H ou A, normal? A, normal. Olha, temos aqui uma que diz A com H e uma A, normal. Então, uma ao lado da outra. A? Ela diz A com H e ela diz A, normal. Nunca dá certo. Então, regi a resposta. Pessoal, o correto é o A do verbo haver, que é o A com H. Aconteceu agora a pouco. Porque nós aqui estamos a falar da o que aconteceu no passado. O A normal, nesse caso, nós iríamos utilizar para algo que está para acontecer. Futuro. A que diz que é anormal e ainda quer reclamar. Fala aqui. Não, não acertou. Não tem reclamação. Aquela já estava... Então, pessoal, vamos à próxima pergunta. Regi, podem lançar. Hoje nós só vamos ter o mesmo teste. Eu quero saber até que ponto. Adoro esse teste. Com o problema. Agora eu vou passar para lá. Aham, por favor. Licença. Eu vou ficar o pé de outro. Sim, sim, sim. Vem cá. Ai, meu Deus. Quem vai querer responder? Então, a frase é a seguinte, Malta. Acordei a sentir-me espaço hoje. A linha A. Mal. Com ele. A linha B. Mal. Mal. Qual é o certo? Acordei a sentir-me mal ou mal? A. A linha A. Então, mal. Com ele. Regi, resposta. Certo. Só algum erro. Estamos muito bem. Estamos a ir bem, né? Estamos a ir muito bem até agora. Quer dizer que o pessoal também, mas tenta o falar é fácil. Muito bem. Podemos ir à próxima pergunta. Sim, senhora. Então, a próxima pergunta é... Bora lá. Vou passar para lá. Ainda não sei... Vamos para aquele lado. Vamos andar hoje. Ainda não sei... Espaço. Espaço. Iremos jantar. É a linha A aonde ou B aonde? Onde? Quem quer responder? A linha B aonde? Ela diz a linha B aonde. Onde? Mas ela fica... A linha B... Não tem certeza. Não tem certeza, menina. Certeza. Alguém tem uma resposta contrária? Quem tem certeza? Acham que é aonde. Ok. Todas dizem onde. Todas dizem onde? Acho que ela não quer dizer onde. Ela diz que é aonde. Aonde? Regi... Regi... Respostas. Aonde? Indica movimento. Exatamente, Zineide. Nós utilizamos aonde para verbos que indicam movimento. Onde iremos. Verbo ir. Sair de um lugar para o outro. O onde, malta, é fixo. A TVzinha está em um lugar. Ela não se mexe, ok? Então, aí vocês usam o onde. Onde fica a TVzinha. Nesse caso é, aonde iremos jantar? Próxima pergunta, Regi. Estou a adorar esse texto. Eu também. Top, top. Então, agora nós temos, sou muito calmo. E nós aqui. Bora lá. Complete a frase. Sou muito calmo. Espaço. Estou muito nervoso agora. Agora, o correto é dizer, mas, estou muito nervoso agora, ou mais, estou muito nervoso agora. A minha mãe é... Se não, Vitor. É mas ou é mais? A linha A. A linha A. Mais. Mais. Ok, Regi, resposta. Sério? E ela está certa. E para quem estava com dúvida, para quem estava com dúvida, é muito fácil. Nós utilizamos o primeiro, mas, podemos trocar por porém. Contudo, aqui é uma posição, ok? Então, porém, estou muito nervoso. E o segundo é quantidade. Aqui estamos a falar de intensidade. Podem trocar por menos, para saber quando usar. Próxima pergunta, Regi. Vou passar. Acho que essa é a última. Boa, boa. Meninas, estou a gostar do vosso desempenho. Estão aí muito bem. Vamos à próxima. Essa é a última? Essa é, acho que sim. Mas, lê lá. Vamos confirmar depois. Ele não foi à escola. Espaço. Estava a chover. A linha A, por quê? A linha B, por quê? A linha C, por quê? Por quê? Quem sabe? Qual é o correto? Ele não foi à escola. Espaço. Estava a chover. A, B ou C? Ela diz que sabe. A, B. A, B. Por quê? Tens certeza? Toda a gente concorda. Quem discorda? Quem discorda? Toda a gente concorda que é a linha B. Ou vocês discordam? Tem alguém que discorda? Há alguém aqui, na verdade, muitas aqui, tanto discordar. Vem para aqui, Vitor. Por favor. Para vocês é a linha A? Para elas é a linha A. É a linha A. Para elas é a linha A. Sim, há a linha A. Acham que a correta é a linha? Ok. As de vermelho, linha A. A linha A, as de vermelho, as de azul, a linha B. Vamos à resposta. Resposta, Regi. A linha A. São as minhas meninas. E por que razão há a linha A? Vou, por favor, passar para a equipe olhar para elas. São as minhas meninas. E por que razão há a linha A? Porque, pessoal, aqui é uma resposta. Pois. Ok? Então, ele não foi à escola porque estava a chover. Se fosse uma pergunta, seria por que razão a Gemima não veio hoje? Exato. Seria o primeiro. A linha B, aliás. Estão a ver? Seria aquela, com espaço. E a última nós utilizamos como substantivo no meio. E é sempre acompanhado com um O, com um artigo. Não sei o porquê. Estão a ver? Eu só sei se isto fosse gincano, eu tinha perdido. Sim. E nós? E nós? Eu vencido. Super. Gemina, vai-me para o teu lugar para nós conversarmos contigo. Eu fico aqui no meu. Não fiques triste, está bem? Porquê? Conversa com elas para elas melhorarem. Sim, sim, sim. Porquê? Conversa com elas para elas melhorarem. Sim. Para as tuas filhas. Ah, a gente já fala no intervalo. Aqui não erraram nenhuma. Sim, senhora. Sim, isso é verdade. Mas falar é fácil, que leva-nos a aprender aquilo que é o ideal, o correto, a forma correta de falar, porque muitas das vezes nós nos enganamos, às vezes por querer, às vezes sem querer e às vezes porque também não sabemos. Então nós temos aqui esta rubrica no teu programa que nos ensina a forma correta, não é? Isso é. Quantas vezes já utilizamos o mas que era para utilizar o mais ou o mais que era para utilizar o mas? Isso acontece muitas vezes. Sim, já aconteceu muitas vezes. Não comigo, mas com outras pessoas e, obviamente, quer ser uma oportunidade muito boa para melhorarmos. Exatamente. Até porque o mais eu podia utilizar aqui agora numa frase que talvez tu vás-me corrigir. Sim, sim. É que a nossa convidada terá de ir embora, mas ela voltará. Sim. Certo, não é? Diz, diz. Sim, ela volta todas as segundas. Todas as segundas está aqui. Ela é da casa. Exatamente. Portanto ela até pode sair e nem se despedir. Não, despede-me. Mas olha, uma parte aqui. Obrigada, obrigada. Uma parte aqui só muito rápido. Diz-se amo-te ou te amo? Amo-te. Aí ocorre a pronomenalização. Mas o dizer te amo não está totalmente errado. Se você tiver algo que puxe, o pronome que tu quer o te para trás. Por exemplo, eu também te amo. Ok? Também puxa o te para trás. Mas se eu disser eu amo-te sem nada puxá-lo, o correto é amo-te mesmo. Oh, muito obrigada. Disponha. Como é que se diz? Eu amo-te. Nós também te amamos. Nós amamos-te muito. Te amamos. Obrigada. Nós te amamos as formas de interesse. Posso mandar um beijinho a Vivian Botix? Que eles hoje mudaram o meu look em todos os sentidos. Eu até estou com saltos altos. Então, pessoal da Vivian Botix, muito obrigada por todo o carinho que vocês têm por mim. E até sábado. Ah. Sim, senhora. Sábado vai salvo. Sábado é um compromisso delas. Vocês são muito fofoqueiros aí também. Já querem saber tudo. É um compromisso da moça. Já disse aqui da outra...